A CIDADE NO BRASIL 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 A FON NON TE ALE TALLE A FON KEN TE PROMPOSE MEN TE DZO KE NO BRASIL YON ROLANSYON KI PA BAZE KONFYANS SE PON ROLANSYON KA BIEN DURABILITE LA DEN POU KI SA POSKE SE KONFYANS KI PRAL PERMET KE MON NON KONNE EXACT LI KOTE KE LI YE POSKE O PAKA BREMEN AVEN KON MON POU NAN MOUTE POU NAN DESEN FO KON KOTO YE E SE BASE DE KONFYANS SA KI PRAL PERMET KONNE KI JAN DE VOLASYON KE YE ME KONFYANS LAN TOU LI DEPEN DE AN PIL BAGAY MEM JON WEL FASIL POU YON MOUN FO KONFYANS MA PALE DE YON GASON O YON YON FAM SE KON SA TOU PITIT MWEN LI BIEN FASIL DO POU YON MOUN PERDI KONFYANS NAN O MEN LE SA PERDI KONFYANS NAN O LASYON YON BAGAY KI OSI FASIL DE FOA SE PARAPOR AVEK YON BAGAY KI YON MOUN NAN PADJA MATAN DE FOA TOU SE JON REAJI SE FASON KOU YE TOUT SA YO KE SE SON DEN CHOS KE LI BRAL METE KOM SI LI BRAL METE DEVAN ZE LI BRAL FEL ANALISE POU LWE EXACTEMEN SE KOU SON MOUN KE LI KAPE KONFYANS MEN LE SA ROTOUCHE LI DOUDOU FOA KOU KONEN BON AFAN MDI SA MOU PASSE KE FOAM TA KONTINUE PALLE DE KONMAN KE PON OK BON MAP DIL KANMEM MEN PASKE LI YON POTAN LE YON MOUN FO KONFYANS LE YON PED DU KONFYANS NAN O GEN PIL AN PIL AN PIL AN PIL BAGAY POU TA FE O MOUN SATA Y WOTUNE GEN KONFYANS NAN O POU NAN KA FI YAN LI PI DIFISIL BA LE EXPIKOU KOMEN PASSE KE GARSON LI MEN TANKOU MNA POU EXEMPKI KLER YON GARSON KA TROMPE O OK SA FO MAL ATENSYON Y M PAP VIN BRECHE POU MDI GARSON TROMPE FI NI M PAP VIN BRECHE POU MDI FAM AKSEPTE LE YON GARSON TROMPE O MEN GEN YOU NA BAGAY FO KOU KONEN LE YON GARSON TROMPE O LO REMEN EGO LO REMEN REMEN GEN DE BAGAY KI PLUS O MEN WAP ACSEPTE LE KE LON VEN O NAN WAP VALER LE ZAMON WAP VALER LE FAMON WAP VALER LE LOK MON WOU KEN YLA GALANTOU NON WOU SUFRI ME PITIT POEN LO WEN YON FAM ACSEPTE PARDONE YON GARSON ANPRE YON TON PRI O MET KOUEM BAGAY YOU PAP VALER LE MEMEN JAN NAN FREM FO PASYEN PASSE KE FEN LAN MOU AN VO APTIFER E KOMPRAN NOU MEM JAN PAP DIFEREN TOU DAYOR WOU PAL WE A CHAK FOA KE MOU NAP FEN LAN MOU AN VO DE FOA LA P KASE KOU KI SA LI KAP FEN LAN MOU AN VO NORMAL MAN E PY BAGAY SA PASE NAN TET LI EPI L KASE PASSE KE YON VEN KITE YON YON SIKATRIS AN DAN KEL E KE KI PA FASIL POU SOTI MEN LES A KISA O MEM MOU DOUI FE AN TAN KE GARSON O SI VOZE TOUJOU KOMPRAN AKSEPTE TOU LE SA O SI VOZE WOKON KI WI FAM LAN POU KISA SOUTE KON KOZE YON FOA O KOZE DE FOA O RAP LO POMYE FRA LOT APREMEN A VEL KI SOTE DI E MIEN CHERI O PA LO BIJE TRAVEY PLUS PASSE KE LOT MOU NAN PERDU YON KONFYANS NAN O WAN AY 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 MWEN YON KAN PIL BAGAY KIKAP O DU LOTRE JOU MN TAP GADE YON KOMET E KE YON MOUN TE MET E KE YON DIGON SA SE JAN LE FAM SA YO LE E KE NEG YO KITE YO PROPRI TEX O YAL PAN LO NEG YAL PAN SE SI YAL PAN SE LA BON KON KOTEM DA KO AVON PASSE KE GEN DE BAGAY LE YORI VE GEN DESIZYON LO VIN PRAN LI VIN PLUS SAMBLE KOM SI KOU TE VLE SA MEN GON BAGAY FO KOU KOMPRAN WAL LE YON MOUN SENTIL DRAI LE YON MOUN PERDI KONFYANS NAN O DE FOA LE YON MOUN METE TOUT KONFYANS LI NAN O O DRAI L O BRIZE KEY O BRIZE NAN MOUN O BRIZE LESPIL O BRIZE TOUT SAL POSIBI E DE FOA GON MOUN LE LEN ME O GENEM O PLUS KETET LI ENVESTI NAN O LASYON KOMB JAN KE O ME O BALAV JAN NI MAJ E LAP TAN YON BAGAY NAN MOU AN O TOU PE SE LA KEM DE BALE DE O RESPE AN DENYEREN LAP TAN RESPE LAP TAN LAN MOU LAP TAN AFEKSYON LAP TAN YON BAGAY KIDIFEN AN PORSE KE SOU PAKA BAY MOUN MOUA VEL YON BAGAY KIDIFWEN DIMBOU GISA LI OBLIJERE TE AVOR PORSE KE TOUT SA O TASAN SE KA BAY PLUS O MOUEN AN LAN RUYAN ESKO PANSE KE VREMAN GON RIZON VALAB AN TOUKA MESYER MABRA LBAN YON TI KONSEY JODI MOBRA 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 LBAN YON MOBRA LBAN YON MOBRA LBAN YON MOBRA LBAN YON LI KONEN KADE FREM MET KOTOU BA TAN DE MET KOTOU BA MOBRA LBAN YON KONET TOU SI GEN GASON JE O TELMAN CHECH LO WEN FAM YON BARE YON NAN FESAK PASA GEN YON BAT FIYA GEN YON PIT FACHE PASEL NON CHERI WANT TO AKSEPTE TO E FI REMEN SA LE FI REMEN LE GAZON YON KONSEYENS O BA DA PANSE SE POEN WAP MAKE MEM SI GEN DE VERITE POSKE YON LE METIJEM TAP PALE KEM DE DI GEN DE VERITE TOUT VERITE PAPO VOU DI FAM POSKE YON BAL MOATI POSKE YON DE VERITE O BA YON FAM KWEM KWEM O KA PERI MEN GEN DE NAN FAZ OU YVE GEN DE CHAN YO WEL GEN DE CHAN YO KEMBO LA MEN DAN LE SA PAS DI CHEYEN SON WEL AY PASA BA E CHECH SA FON KITEL MESYE O FON CHEJEL POSKE YON PAP TAN SA NAN MEYON GEN DE REPONS GEN DE BAGAY LI ANDI KONEN GEN DE BAGAY LE WEL FO DEL OKE E PY NOU TAP PALE DE KONFYANS LAN KONFYANS LAN PABLI YETOU YON FAM KA PERDI KONFYANS LAN OU DE FO A KONO BAGAY KI PAPE YETOU TANKOU PAR EXEMP LI WEL JAN KWAP TIL AVE O KA GEN ZAMI YON KI BO KOTE OU OU GEN ZAMI GARSON KI BO KOTE OU LI WEL KOMEN JAN YAP VIV JAN YAP BAY MENANJI OU BANTI MENSYE ANDI SERYOU HMM BON KWAM MEN BAPA NANTRE NAN BAGAY BON SA LOM TUNE SE DE LIM KA LA PALE DE ZAMI MENANJI POSKE ZAMI MENANJI PASZAMI YON FO KONTE AVE ZAMI MENANJI PASZAMI YON SA SE DE SA NOU KAL VALE LE MOU ROTUNE LA ANKO LOT SEMEN MEN GEN DE JAN KE ZAMI YON APALI DE VAM MENANJI GEN DE JAN TOU ZAMI YON KOMPOTE LLE VAM MENANJI PAMEN DE GONDJE KE ZAMI YON KONNE KE ZAMI YON KONNE KE E BON MENANJI YON KONNE KE ZAMI MENANJI YON KONNE KE ZAMI YON KONNE KE ZAMI YON ME AVEK EN TEL E KE DI OU SOTI WAP CHIP AVEK ZAMI YON ZAMI YON KONNE KE ZAMI YON KONNE PAMEN PLIZYOR FALA MENEN LOT FAMM KOE M SOUV LI FEMM A CHAK FONSOTI FI AP TOUJOU METEN EN TET NI KE ZAMI YON MENI BAGA LO BRA LA VEL E BI GYON KONSEY KE ZAMI YON KONNE KE ZAMI YON SE DE SA OU KEL BRA L PASI DONK FOK NO TRÈ 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 POUD PASKE POU MO NON FOUR CONFIANCE SE OU KIPOU BATI BAS DE CONFIANCE SA E CONFIANCE NON ROLASYON ENGA', MZOU LA SONBAGA Kranken TRÈ 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 SANSIME E PI GEN GAST AN TOK rip SI GON BATI GET now TET NI KE LBADO FAN MEN ETIKASYON ARLOR PARU FAN MEN ANком MTF pierCIA SA PASSE SE RETTORI TAVEL AN PAN RETAVEL OU DRUEL SA OU DRUEL POU KALME KEL PASKE BOMM ZOU PASK NousAMEN DI YON FANM SA LE PANSE YON SALE A FANSE YON SALE NI MEM NON Lo RENME YON FI LI RENME YON DOUT LA PERDI CONFIANCE de bagaille que a gente não vai comprena. Mas é você que vai comprena. Então, pense que é como isso, o filho de pedaço, o filho de bagaille. E aí, de vez que a bagaille está chegando a ponto. Bagaille está exacto. Sabes que já me vai, nós, nós vamos pensar em bagaille. E aí, quem vem bagaille que vem tombe exatamente em li que foi ou é. Quem vem prov de que não vai avançar. Porém, de vez que não vai ver a verdade. Mas, tem que bagaille está chegando exatamente a ponto. E aí, vamos começar a entender que não é isso. Em qualquer lugar, vamos dizer isso, Mestre. eu quero dizer que Mas, uma mulher que Som+. Ou você tem uma mulher que tem alguém e tem uma mulher que tem jogador. Ou você tem alguém que fazemos mais a relação como se abeberi a causa de que não se base de confiança, e você pensa que isso é o problema? Você não sabe, você quer dizer, quando você tem 10 anos, todos os momentos são e todos os momentos são os quebrados. Todos os momentos têm um desafio e todos os momentos. Todos os momentos quebrados, não se preocupem com a conflitação, não se base para quem sabe como se... como se você vai regalar o momento, você vai dizer o momento, como se você vai guardar exatamente o que é que é que você vai fazer. E não é só uma mulher que você vai fazer, mas não é só uma mulher que você vai avançar. Porque cada vez que você vai avançar, você vai avançar. E se você vai fazer isso mesmo, você vai fazer isso mesmo, você vai continuar avançando. Em todos os momentos, e depois, eu vou voltar a falar, ok? A CIDADE NO BRASIL 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 li fô mal, oui mou comprenne sa, parce que gen de baga yon mou fô, gen de jen yon mou trayo, mou kone l fê mal, oui l fê mal, parce que gen de baga ki ka fô kriye, gen de baga ki ka fô bitouye tete, gen de baga kom se ki humilye an, parce que gen de baga, gen de jen ke moun nan fô li, li fô li, devan zanmyon, e la société abjujye ou, e pa man de mounje que son moun te fê tout son kapaboua vel, e pouvi nou wè ke moun sa reagi kon sa, ou sa tout a kras, ou ta brise, oui m dako, men si apre, ou mete tete ou chita, ou di ke oui, m pa donne moun sa, e ke m vle avel, baga yon pou apè de repete yon fô liye yon, parce que sinon, bas de po fyes nan ke ou vle etabli yon, ou pa ka abdetouil tou an mém tan ke oua, pak pou wè aranje, wè aranje baga yon, ou comprenne? Le kou fô kou rete nan lign nan, oui mda kon fô bal, fô bal ti point nan ki, nan ki sens, parce que gason pabliye, mwen di nou sa, gason tre, 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 vissue, an matir de chouchou. Gason kouche, parce que l'an vi fè baga yon, li djot fè baga yon, li fè baga yon, d'aksep, li fini. Men nou mém fom, nou kouche a raison, parce que l'an nou kouche, nou pa kouche, kouche. Nou kalkule, nou chroisi a ki gason nou vle fèl. Nou fèl, e nou kon pou ki rèzon nou fèl, parce que fi pa kouche san rèzon. Se gason kouche san rèzon, li djot fè baga yon, li jenon fom la, li tchoup tchoup, li vroye, nou mém, nou kalkule ki san vle fèl. Ou pa kouche san kouche san kouche san? Kom si sam dien se pa vèite? Se pa vèite? Kom si sam dien se menti? Non, sam dien se menti, ou pa l'boute em kem zon? Non, non, la m'oblige. Parce que goun mouna la, goun mouna la kam si sam dien, kom si se pa vèite li. Est-ce ki se menti me fèl? Non, gason pa nan tout baga yon, gason pa nan kalkule, li l'lbe zon sou choun. Li djot fè baga yon pèl fini. Fiyan li, men li kalkule, li kouche. Nei, pas gè fòm ki fè baga yon pè konnek, kouche san vèite li nou konne. Ou a vèite li chèriyon nou, epa djou menti. Li kè lan kalkule a fel debi avan. Li vèite li sou base alkol. Meni, non sou base alkol, le kon sa fèl. Ou pa si nan kouche ki konnek amèm fòm, sof si mouna ta droge ou mi el viole o. Debo aksepte pas ke li goun razon fèl aksepte. Kank mèm, fi pa fè baga yon fè baga yon fè baga. Fi a fè baga yon fè baga yon fè A gente sabe que é que se faça. Você sabe que a gente tem que se faça. De qualquer forma que você faça. Porque você tem que se faça. Mas você sabe que isso faz. E você sabe que as consequências que você ganha. Então, eu acho que é simples. Em tout cas, a gente, o time diz que é lógico. Para que vocês não dêem, eles não dêem. E não dêem. Então, não dêem. Não dêem. Não dêem. Isso é uma coisa de hipocrisia. Isso é uma coisa de hipocrisia. Para que você faça isso. ou de não fechendo isso, não. Necel wasno. É o que em�, não. É o que era tão pegando eles. Agora vamos continuar. Vamos continuar. Pois se o eu era a mesma lógica que todo feito, a mesma forma de sensores deyourthragês oение de turo, a deterioração estava. Dois ficar Sharees de Deus? Vamos entender. Você conhece que haveria o garçom que ela não pode se fazer mal e o garçom que ela não pode se alterar. Isso permite que o garçom vai ser deslizados. Como? Porque a garçom que ela consiga que ela não vai falar disso, e que ela não vai encontrar algo, e que ela não consegue achar ela. Ela vai mais tempo, mais mais tempo, mais não vai mais affichar. Mas o garçom que ela não pode se dar, não vai precisar. Nós não temos que ser um garçom que ela não vai ter passando. Porque ela não vai ter passando, o garçom que ela sempre tem muito importante para ela. xerri, porque ele é garçoso, para realmente, seCómo a se sabertar. Não é como se diz que você não pensa no braço. Quando você não se vê com o mundo, quando você não se vê confiança com a boração, você não diz que você não pensa no braço. Você não diz que você pensa no braço. Porque se isso é uma relação que você sabes, em suas relações que você precisa, você pensa no braço. Você não pensa no braço. Você pode pensar em que é bom, ou que é a boa para uma relação para você. Porque você não tem uma relação na base de confiança, você fala que você quer saberro, se sabe qualquer dia, ou a poule tout coulo de la dignité. Ou, ou a senti ou bien? Parce que ou pa reme ou senti ou mal. Ou reme ou feel good. Fou conça. Parce que lor reme ou senti ou bien, ou met creme. Tout ou mema panbe li. E lor ou mema panbe li, tout moun qui soukoto ouwek que ou a vivi bien. Ou pa preze tout sa. Ou pa preze cheche tout sa. Messieurs, de sensibilize nou pou moun 10 nou konsanke konfesan li important nan relasyon. Le nou fete un ten li important pou eklésif an moun. Pou dil men ki sa ki bo. Men ki sa ke ou vle. Ok? E pi pou pa di fom nan e pol bagay. Parce que ou fin fete un ten, pa fin fete un ten pou zou kapedèl parce que se garson. Non, relasyon pa fonksyoné konça. Ni pa konça. Fok nou bati yon bas de konfens antre nou. E pi nou men medam, le garson pa nou la verite, kompren lign, aksepte. E pi suspende nou bete l bagay ki te pase. Si nan kontinye, kontinye. Si nou pa kontinye, nou pa kontinye. Se samde, se tout sa kem devreye, moun pote pou nou jodien. Mam di, merci avek stelik reasyon. Ki? Ben mwen bijou. Se yo ki, abiem jodien. Mam di yo, merci. Si nou bezwen stelik reasyon, apre le nan 36, 14, 16, 33. 36, 14, 16, 33. Se numero ke nou kapap jen stelik reasyon. Kole ke nou kon nan ma venn che yo. Sou bezwen ou tou, yo brev an bel yap edou. Yo gen sak tou, men jodien, mba di dan sak. Biento. Mam di nan vel. E pi mam di, merci tou avek an plen soleil, studio de bote ki si ta kol nan tabou 52. Nouveau teléfono, c'est 3710-7545. Sen ki se yo men, anse souvan ki kwa fem ekip ki fè zon bwen tou. Mam di yo, merci. Pa blie, si ou bezwen reten sante, fok utilize genjamb avek safran, ki se genjamb, pam genjamb la kay. Numero telefon yo se 34 56 74 97. Pa blie sa lip, breman, 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 important. Mam di merci tou, avek tout zan mim, ki te mam moun, onti, onti bakop, Shina, e, Elenda. Mam di nou, merci pou tout zan ke nou, jan ke nou, te edem jodi. Mes anmi, moun yo, balay yo an pil, l'moun, moun yo an pil moun, ki, ki wye em, kom si, toujou la, ki toujou ele. Mam di nou, tou, on go kout, mesi avek, staff telemix, paske se yo, ki ou le, e, tout, e, emision za, pa blie, ke yo, yo se si sou 77 77, epi, toujou, blake, page, tak 69 flan, paske se yo mem, ki, emision sa passe sou, l'emision sa, se djoulbish, pa blie, nam tou nem pon lot, emision, similio, bye bye tout le monde, merci.